E aí família, eu tenho um recado muito legal pra dar pra vocês de casa. Dia 10 de junho, em São Paulo, no Boa Vista Shopping, vai acontecer um evento muito legal do Baixa Memória. E lá a gente vai poder se encontrar, tirar foto e muito mais. E lembrando, o evento é de graça, então eu espero todos vocês lá. Lembrando que todos os links estão na descrição. Falou! E aí minha família, aqui quem fala é o Manu Kauê. E hoje estamos aqui para virarmos heróis. Isso mesmo família, pra querem ouvir o primeiro episódio que eu trouxe da vida de um herói. Ficou muito mais, muito legal. Vocês deixaram muito likes, a gente chegou a 5 mil likes aqui na vida de herói. Então eu vou continuar a série, né? Se vocês cortem, né? Se vocês querem que eu traga mais episódios, é só deixar o likeão. Como o primeiro teve 5 mil, eu decidi trazer a parte 2 que a gente vai fazer a segunda missão. Beleza? Beleza? E eu estou aqui com um novo super-herói, né? Esse super-herói verde. Eu não sei o que ele faz. Ele deve voar. Deve fazer um monte de coisa que eu quero descobrir. E a gente vai descobrir juntos, né? Né, maninho? Ô, tô gravando sim. É o Wander. Wander, 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 Wander. Tudo bem? Como é que você tá, maninho? Tô gravando sim. Daqui a pouco eu respondo o Wander, 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 Wander. Que é nóis, hein? Wander pode jogar com a gente. Pessoal, lembrando que se você quiser que eu traga a parte 3, né, o vídeo, né, se vocês quiserem que eu faça outras missões, deixa aquele tapão do gostei, porque ajuda muito na divulgação e prova que você gosta Então, vamos indo para a nossa Batcaverna, na verdade, nossa central de comando aqui, né, porque a Batcaverna é do Batman E pessoal, lembrando também, eu gosto sempre de avisar que Roblox tem todos os dias no canal, a partir das 10 horas da manhã Então, se você é fã de Roblox, venha às 10 horas da manhã, que sempre tem, tá, por favor, venha, hein, 10 horas da manhã é hora do Roblox do Baixa E se inscreva aí embaixo também, vamos lá, galera, deixa eu pegar as missões, nossa, tá complicado pra eu apertar aqui, pronto Vamos lá, a gente já fez a primeira missão, caso você não tenha visto, vai lá ver que tá muito legal Aqui é a segunda missão, vamos ver agora, né, deixa eu dar aquele, deixa eu entrar numa sala pra tentar ver a galera Então, família, vamos começar a segunda missão de hoje, eu vou escolher a elétrica, né, porque ela está muito bonita E eu quero descobrir o que que essa maninha faz, eu acredito que ela tem o poder de raio, olha que da hora Caraca, que da hora, ela solta raio pela mão Vamos lá, então, fazer a segunda missão, tudo bem Ele está falando que está ouvindo barulhos, né, e a gente tem que parar Ah, a gente está numa usina nuclear, pessoal, o que que aconteceu na usina nuclear? Nossa, tem, opa, tem vilões aqui, ai meu Deus, saindo daqui Tá, eu vou apertar o E, olha, na verdade o que? Nossa, que da hora, saiu daqui Eu sou a mulher raio Ai meu Deus, sai, sai Eu consigo apertar o E, eu, 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 eu taco o raio Na verdade, não, pera, pera, pera Calma, 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 eu estou acabando com eles de longe, olha, eu consigo tacar raio Nossa, que da hora, saindo daqui, saindo daqui, vilões Oi, falta pouco Ai, caraca Ah, o que que aconteceu aqui, será que Ai, boa Aê, conseguimos, pessoal O que que aconteceu nessa usina nuclear que todo mundo quer me atacar? Será que o vilão está aí dentro? Tá, beleza, pra gente abrir Ah, a gente precisa do Strangman Ok, a gente precisa do Capitão Roblox Ok, Capitão, quebre a porta Aê Bom, eu vou usar agora o Speed pra poder ir rápido Vamos lá Tá, ela, ele falou que está quebrado, tá A nossa rua, a rua que a gente vai pro meio está quebrada Então a gente precisa consertá-la Então eu preciso dar um tiro muito longe Pra poder dar o tiro, a gente vai usar a nossa querida elétrica Vamos lá, elétrica É só acertar um tiro ali Eu tenho que acertar um tiro ali Não Aê, conseguimos acertar o tiro Pronto Aê, galera Passamos E tem mais vilões aqui Não Sai daqui, eu vou atacando de longe Eu vou atacar o que? Super raio Aê, conseguimos usar o super raio Sai daqui Sai daqui, vilões Nunca ganharão Nossa, tô tacando vários raios Olha, olha Tô tacando vários raios Boa Continua aqui A gente tá numa usina nuclear E eu acho que essa Nossa, toda essa gosma nuclear pode ir pra cidade Então a gente tem que parar essa usina Antes que machuque outras pessoas, né Então a gente tem que ser rápido Tá, eu acho que a gente tem que acertar ali Tá, zap, pronto Tá, eu tenho que pular aqui Não Morri Tá, eu tenho que pular ali Como eu vou pular ali? Eu acho que eu tenho Deixa eu ver Ah, o speed ele pula Ele pula alto? Não Como é que eu vou pular ali? Não Eu tenho que saber como é que eu vou pular Capitão Capitão Não, eu acho que é elétrica mesmo Meu Deus Como eu vou pular ali? Será que eu tenho que tacar? Tá Ah, meu Deus Eu grudei Ah, eu acho que eu tenho que grudar Não O que será que eu tenho que fazer, galera? Galera, eu consegui pular aqui Eu não sei como Mas a gente conseguiu passar Vamos lá, né Acho que aqui Ah, tem que apertar aqui Ah, agora criou Tá, galera Eu não sei como eu passei A gente precisa destruir essa válvula Que Nossa Tem esse fedor Meu Deus Tá Será que eu tenho que atacar ali? Ah Conseguimos Aê, galera Tamo conseguindo Sair daqui Dessa usina O mais rápido possível E destruir Todos que tão tentando Pegar a cidade, né? Ai Vem Vem Sai Sai Tá Eu vou usar o super raio Super raio Nossa O super raio é forte É forte pra caramba Nossa Boa, 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 boa Aê 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 Falta só um Falta só um E foi Conseguimos Tá Agora a gente tem que passar aqui Ah, não Eu vou precisar usar o Beleza O Querido Capitão Roblox Uhul Consegui quebrar Agora vamos voltar Pra elétrica Vamos lá Ixi Eu vou ter que passar ali Eu vou precisar Nossa Como eu vou passar ali Será que eu tenho que ficar atacando ali, ó Será que eu tenho que Conseguir acertar ali, ó Não, acho que não vai Ai Será que eu tenho que usar o rápido Será que eu tenho que usar o flash Vamos de flash Flash Pula Ah Conseguimos É o flash mesmo, galera Uhul Vou de flash Que ele vai rápido Vai flash Nossa Eu vou matar todos eles com flash agora Nossa A galera falou A galera falou pra usar esse poder dele aqui Que eu esqueci de usar Ai Que é tudo Boa Vai flash Vai flash Ae Ae Boa Boa Ha Ele é muito forte Boa Nossa Falta pouco Falta pouco Ae Falta só um Nossa Nossa Eu fui muito alto Eita Eita Como Eu saí do mapa Ha Que da hora Pera aí Vamos matar aqui Eu saí do mapa Ha Que da hora Eu fui tão Meu soco foi tão forte Que eu saí do mapa Tá Vamos continuar Que falta só um vilão E ele vai ser destruído agora Eu vou usar meu poder De ficar aqui Ninguém consegue ver onde eu tô E eles tão devagar Ó Eu sou muito rápido Ha Pronto galera O que que vai acontecer aqui Nossa O O O O O gás tóxico Na verdade a água tóxica Está subindo A gente tem que conseguir fugir daqui Ok Então a gente tem que subir até lá em cima Pra conseguir fugir Desse gás tóxico Então vamos conseguir É pra cá É pra cá Aqui Boa Tem que se pular Não Aqui não Não É pra cá É pra cá Nossa Boa Ae Tamo conseguindo Essa porta aqui não abre Não Não abre Tem que ser aqui então Ae Conseguimos Tá Agora Ah Temos que usar elétrica aqui Pra carregar a bateria Não é isso Ah não É o E Então vamos usar o E Aaaaa Que da hora Conseguimos carregar aqui Que maneiro Vamos subir Boa E agora A gente tem que passar nesse Uranium Story Ok Aqui é onde tem Uranium Onde tem esse gás Tóxico E achamos O senhor Tóxico Ai senhor Tóxico Você vai ver Tá O senhor Tóxico Ele tá querendo Destruir toda a cidade E a gente tem que parar ele Ai Tóxico Vai ser hoje Que o seu dia vai acabar Porque aqui está O paixo da memória E a senhora elétrica E o capitão Roblox Venha Vou tacar ali Tá Venha Eu vou tacar já meu raio Raio Pra destruir eles rapidão Nossa Nossa Sai daqui Ai Meu raio Meu raio é muito bom Saiam daqui Nossa Meu raio é muito forte Falta só um Boa 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 Ai sai daqui Sai daqui Boa Falta só Você Senhor Tóxico Ah não Não ele veio Sai senhor Tóxico Ai Super raio Pronto Agora usei o super raio Super raio Eu vou tacando agora Meu Deus Meu Deus do céu Saiam daqui Ai Caraca Saiam daqui Ainda tem muito Tem muito Mas eu estou conseguindo Senhor Tóxico Não será hoje Que você vai ganhar Beleza Falta dois Falta três Falta três Falta três 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 Não não Falta mais Tem muito mais Ele está soltando mais Bichos Tóxicos Mais monstros Tóxicos Sai monstros Tóxicos Tá bom Vou tacar mais um choque Esse choque vai ser o que vai matar todo mundo Boa Falta só dois Falta só ele Senhor Tóxico agora é eu e você Ah Vou usar meu poder Nossa 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 Meu Deus parece que não está dando dano nele Eu vou ter que mudar Capitão Ativar Nossa O capitão é muito forte Boa Ha Meu nome é capitão Roblox E eu irei ganhar Boa Conseguimos galera Conseguimos destruir o senhor Tóxico Ha Falei você não vai conseguir fazer nada com essa cidade Ha Foi fácil né Meu Deus Não Eles pegaram o cristal de urânio Eles podem explodir a cidade inteira Ai meu Deus Mas isso vai continuar só na terceira missão Ha Ha Conseguimos pegar a segunda missão Pessoal foi muito bacana Eu acho que eu tenho que subir agora É Que da hora Pessoal Então se você curtiu E quer que tenha a terceira missão Por favor não esqueça do gostei Se tiver muito gostei Eu trago a terceira missão Então ó No primeiro dia vamos tentar pegar 5 mil hein Beleza família Bora lá Muito obrigado Que assistiu até aqui Tamo junto Amo vocês de coração Até o próximo E essa vida de herói Tá complicada família Falou Se inscreva Tchau 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 Tchau